Kaique, qual motivação que você teve para iniciar no pedal? Foi através do meu pai, cara. Seu pai começou a seguir o canal, Pedal das 9? Começou a seguir, ele já seguia antes já, viu que galera maneira, bacana. Aí ele foi vendo os vídeos, ele foi me amostrando, aí ele comprou uma bike. Aí comprou uma bike, depois que ele comprou a bike, aí ele veio para o pedal, conheceu a galera, viu que a galera ajuda mesmo. Ele comentou comigo que você estava afim de entrar também? É, aí ele foi, comprou uma bike para mim, eu fui também junto com ele, curti o pedal, vi que a galera ajuda, a galera maneira, bacana. E aí, então, amanhã até hoje. Trouxe a irmã também? Trouxe a minha irmã, minha irmã curtiu, galera bacana, muito boa. Daí, através do canal, três membros, que veio pedalar, veio para o pedal através dos nossos vídeos aqui no YouTube. Isso aí. Então, amanhã até, vai fazer o dia 3. Então, essa foi a maior inspiração? A maior inspiração, através do vídeo. Show de bola. Valeu, Kaique. Tamo junto. O que incentivou você a iniciar no pedal? Quem foi o seu maior incentivo, sua maior inspiração para você iniciar no pedal? Recentemente, a gente fez um pedal com o Marcelo aí, de São Paulo, que é o vídeo Ciclista Raiz. A gente estava passando, encontramos ele aí com o pneu furado e resolvemos ajudá-lo. Acabou que a gente fez um vídeo. Por coincidência, o nosso vídeo mais visto hoje no nosso canal é o vídeo do Marcelo, de São Paulo, o Ciclista Raiz, que fez uma cicloviagem de São Paulo até Búzios. Veio de ônibus até o Rio e do Rio até Búzios ele veio de bike, encontrando a gente aqui na altura de Araruama e ajudamos ele. Mas a gente faz aí essas ajudas aí, sempre a gente tem feito, faz parte do nosso grupo, está sempre ajudando um ao outro. Mas nem tudo que a gente faz, a gente faz vídeo, entendeu? Acabou que do Marcelo deu para fazer e graças a Deus, bem legal. Eu tenho contato do Marcelo, a gente se fala de vez em quando aí. Ele lá de São Paulo e eu aqui de Araruama, a gente está sempre se falando. Então isso é muito legal, é um amigo que a gente fez aí para sempre. A intenção aqui do canal é isso, é motivar as pessoas. Eu sempre fiz isso, vou continuar fazendo, eu gosto de fazer. Bora para a vinheta aí, depois vamos mostrar aí as imagens que a gente tem da galera aí. Valeu? Alô galera, meu nome é Gilberto Ferreira, aqui é o canal Pedal das Nove. E se você, assim como nós, já é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo. Rapaz, comecei a pedalar de incentivo, o seu e o Fabinho, quando ia lá no salão lá, conversando com vocês lá, falando que ele queria arrumar de treta. Você conseguiu me arrumar a primeira e a segunda. Aí daí para lá eu comecei a pedalar, falhando uns dias, ia, outro não ia. Agora eu estou... Está firme? Estou firme. Continuando. Graças a Deus. Não vai parar, né? Não. Deus quiser, não. Isso aí. Show. Paulinho, teve um incentivo assim que fez você iniciar no pedal? Você, principalmente, arrumou uma bicicleta para mim. Passou uma bicicleta para mim até, comprei parcelada. E comecei a dar uns pedals sozinho para me pegar mais um pouco de resistência. E agora eu estou aí já a segunda vez, faço um pedal com vocês aí. Graças a Deus eu estou indo... Então eu fui o principal incentivo seu. Tenho certeza. Tamo junto, meu amigo. Valeu. Bom, desde lá atrás, quando eu estava bem gordo ainda, bem pesado, você foi um dos caras que ficava sempre insistindo, chamando. Pô, cara, vamos pedalar, vai fazer bem para você, pô, vai ser bom. E eu já estava no caminhão com uma pré-diabete, eu estava com pressão arterial alta, cheio de problemas de pressão. Eu lembro que no início o gordão falava para você, ó, se eu passar mal, a minha carteirinha do plano está aqui, me leva para a UPA não, me leva para o hospital. Porque era... e o Fabinho era o meu motorzinho auxiliar. É... Então nas subidas ele vinha, dava aquela moral para empurrar, para ajudar a subir. E outra pessoa que eu não posso deixar de mencionar, por conta de incentivo também, é o Júlio Lopes, o deputado, que ele sempre foi a favor das bicicletas. Ele tem até um livro chamado Rio, Estado da Bicicleta. E foi um dos caras que também me incentivou, além de você e do Fabinho. E aí a gente vai vendo que vai fazendo bem, que nem o Fabinho deu uma entrevista ali, falando que a gente vai percebendo que vai fazendo bem para a saúde, vai melhorando o condicionamento físico, a circulação da perna, vários benefícios, né? Além de que a gente já falou na entrevista anterior, desse visual maravilhoso aí que a gente contempla. Pode dar uma... mostra ali o vale, olha que vale, que coisa mais linda esse vale. Tem como, tem que contemplar, não tem como. Eu também quando iniciei, iniciei com 96 quilos. Oi, tô como, ó. Fininho 80 e alguma coisinha. Tô com 82. Jogador caro. Jogador caro. Show. Aí, moleque. Então é isso aí, Xande, valeu. Valeu. Tamo junto. Clica aí, galera, no like aí, compartilha. Aí, Paulinho. O chalho é boa. Top, né? Uma água aí, ó, da serra, enviada por Deus, Paulinho. Isso é top demais. Aí, galera, ó. Uma águazinha abençoada para os viajantes, assim como nós, ciclistas, tamo aí, ó. Que aguinha top. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, Paulinho? Todo momento. Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo de hoje. Compartilha com os amigos, com os familiares. E isso aí, dá um like e se inscreva no canal, hein? Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.